Olá, aqui é a Ana do Prosa do Livro, hoje com o projeto Um Conto Todo Dia. Trecho de um romance, Lord Byron, 17 de junho de 1816. No ano de 1700, asteriscos, decidi, depois de algum tempo, visitar países até então pouco frequentados por viajantes e parti acompanhado de um amigo a quem chamarei de Augustus Darville. Era alguns anos mais velho que eu e homem de fortuna vultosa e família tradicional, vantagens que ele não subestimava nem valorizava, graças à sua grande sagacidade. Algumas circunstâncias peculiares e inerentes à sua história pessoal tornaram-no para mim objeto de atenção, interesse e até respeito, que nem mesmo a descrição de seu comportamento, nem as indicações ocasionais de certa inquietude, que às vezes quase chegava à alienação, poderiam extinguir. Eu era jovem e desde cedo havia me lançado na vida, mas a intimidade entre Darville e eu era recente. Tínhamos estudado nas mesmas escolas e na mesma universidade, mas seu progresso nessas instituições tinha me precedido e ele iniciara-se de maneira intensa no que se denomina mundo. Ao passo que eu ainda estava no noviciado. Durante esse tempo ouvi falar tanto de seu passado quanto de sua vida presente e embora houvesse nesses relatos várias contradições irreconciliáveis, pude deduzir que se tratava de um ser incomum, alguém que por mais que se esforçasse para não ser notado, ainda assim era notável. Por conseguinte, havia travado conhecimento com ele e me esforçado para conquistar sua amizade, mas isso parecia inalcançável. Das amizades que ele tivera, algumas pareciam ter se dissipado e outras esfriado. Seus sentimentos eram profundos e o que pude observar em diversas situações, pois, embora conseguisse controlá-los, não podia, de todo, disfarçá-los. Entretanto, tinha o poder de dar a uma paixão a aparência de outra. E, desse modo, era difícil definir a natureza do que se passava no seu íntimo. E suas expressões faciais variavam com tal rapidez, embora sutilmente, que era inútil investigar-lhe os motivos. Era evidente que alguma inquietação incurável o dominava. Mas eu não podia descobrir se tal inquietação resultava de ambição, amor, remorso, tristeza, de um só desses sentimentos ou de todos. Ou simplesmente de um temperamento mórbido, doentio. Determinadas circunstâncias poderiam justificar a relevância de cada um desses motivos. Porém, como disse antes, eram tão contraditórios e questionáveis que nenhum deles poderia ser considerado definitivo. Supõe-se, geralmente, que onde há mistério existe também maldade. Não sei se isso é possível, mas nele de certo havia o primeiro fator, embora eu não pudesse determinar a extensão do outro. E eu relutava no que a ele se referia, a acreditar na sua existência. Minhas investidas eram recebidas com bastante frieza, Mas eu era jovem, não me deixava desanimar facilmente. E consegui obter, até certo ponto, aquela comunicação trivial e cotidiana, criada e reforçada pela similaridade de interesses e frequência de encontros, que se chama intimidade ou amizade, conforme as ideias daquele que emprega tais palavras. Darvel tinha viajado bastante, e a ele solicitei informações a respeito do itinerário da minha viagem. No íntimo, era meu desejo que ele fosse persuadido a me acompanhar. Era também uma esperança, fundamentada na inquietação sombria que eu observara nele, e a qual o entusiasmo que ele parecia sentir em relação a tais assuntos e a aparente indiferença a tudo que o cercava, proporcionavam força renovada. Esse desejo, de início, insinuei e, em seguida, expressei. Sua resposta, embora eu tenha em parte antecipado, proporcionou-me todo o prazer da surpresa. Ele consentiu. E após os devidos preparativos, começamos nossa jornada. Depois de viajarmos por vários países do sul da Europa, nossa atenção voltou-se ao Oriente, de acordo com o nosso destino original. E foi durante o percurso por essas regiões que ocorreu o incidente em torno do qual gira o que tenho a relatar. A complexão de Darvel, que, dada sua aparência, deve ter sido na juventude mais robusta do que o normal, decaía com o passar do tempo. Sem a intervenção de qualquer doença aparente. Ele não tinha tosse nem tuberculose. Ainda assim, a cada dia, debilitava-se mais. Seus hábitos eram moderados e ele não admitia estar cansado. Nem disso se queixava. Não obstante, era evidente que definhava. Tornava-se cada vez mais calado e insone. E, afinal, ficou tão abatido que minha preocupação aumentou em proporção ao perigo que eu julgava afetá-lo. Ao chegarmos em Erzmina, tínhamos nos proposto a excursionar pelas ruínas de Éfaso e Sardes. Do que tentei dissuadí-lo devido à sua indisposição. Mas foi inútil. Parecia haver uma opressão em sua mente e uma solenidade em seus modos que não correspondiam ao seu anseio de prosseguir no que eu considerava uma simples viagem de lazer. Anseio esse pouco recomendável a uma pessoa adoentada. Mas não contrariai mais. E em poucos dias partimos juntos. Acompanhados somente por um homem carregado de cuidar dos cavalos e apenas um guarda-costas. Tínhamos percorrido a metade do caminho que conduz às ruínas de Éfaso, deixando para trás as cercanias mais férteis de Erzmina. E estávamos entrando naquela região agreste desabitada, através dos pântanos e desfiladeiros, onde ainda se vê em algumas choupanas acima das colunas destroçadas de Diana. As paredes destelhadas do cristianismo banido e ainda mais recente e total desolação das mesquitas abandonadas. Quando a enfermidade súbita e vertiginosa de meu companheiro obrigou-nos a parar num cemitério turco, onde lápides com entalhes de turbantes eram o único sinal de que a vida humana estivera presente neste local ermo, algumas horas tinham se passado desde que a única hospedaria para caravanas ficara para trás. E não se via nem se esperava ver qualquer vestígio de povoado ou de casebre. E aquela cidade dos mortos parecia o único refúgio para o meu infeliz amigo, que seria provavelmente o último de seus habitantes. Naquela situação, olhei em volta procurando um lugar mais conveniente para ele repousar. Ao contrário do aspecto habitual dos cemitérios maometanos, Nesse, viam-se poucos cipestres espalhados pela superfície. As lápides, em sua maioria, estavam tombadas e desgastadas pelo tempo. Sobre uma das lápides em melhor estado e sob uma das árvores mais frondosas, Davel declinou-se com grande dificuldade. Pediu água? Eu tinha dúvidas se isso seria possível. Mesmo assim, apesar do desânimo, prontifiquei-me a buscá-la. Mas ele desejou que eu ficasse e, virando-se para Suleiman, nosso guarda-costas, que ao nosso lado fumava com absoluta tranquilidade, disse Suleiman, verbana su, isto é, traga um pouco de água. E passou a descrever detalhadamente o local onde poderia se encontrar água numa pequena nascente, usada pelos camelos, a algumas centenas de metros à direita. O guarda-costas obedeceu. Perguntei a Davel, como você sabia disso? E ele respondeu, de acordo com nossa posição, você deve perceber que este lugar foi habitado e isso não seria possível se não houvesse fontes. Também já estive aqui antes. Você já esteve aqui antes? E como é que nunca me contou? E o que você estaria fazendo num lugar onde ninguém permanece um minuto além do necessário? A essa pergunta não obtive resposta. Nesse inteirinho, Suleiman voltou trazendo água, tendo deixado na fonte os cavalos e o nativo encarregado de cuidar dos animais. Ao saciar a sede, Davel pareceu reanimar-se por um momento e alimentei a esperança de que ele pudesse prosseguir ou ao menos retornar e o incentivei a tentar fazê-lo. Estava quieto e parecia reunir forças para falar. E começou. Chega ao final a minha jornada e a minha vida. Vim aqui para morrer, mas tenho um pedido, uma ordem, pois essas devem ser minhas últimas palavras. Você vai me atender? Certamente, mas tenho esperança. Não tenho esperança, nem desejos. Além do seguinte, que a minha morte seja ignorada por todos os seres humanos. Espero que não haja oportunidade para tal medida. Você vai se recuperar e... Quieto. Assim deve ser. Prometa. Prometo. Jure por tudo que... E nesse momento, ele ditou um de juramento solene. Não há razão para isso. Atenderei ao seu pedido. E duvidar de mim é... Não posso evitar. Precisa jurar. Pronunciei o juramento, que pareceu confortá-lo. Retirou do dedo um anel de carimbo e apresentou-o a mim. E continuou. No nono dia do mês, precisamente ao meio-dia. O mês que escolher, mas precisa ser esse dia. Você deve atirar este anel nas águas salgadas que se lançam na Baía de Eleusis. No dia seguinte, à mesma hora, deve-se dirigir às ruínas do Templo de Seres e esperar por uma hora. Por quê? Você verá. O nono dia do mês. É isso? O nono. Quando eu lhe disse que aquele era o nono dia do mês, sua fisionomia se alterou. Ele fez uma pausa. Enquanto estava sentado, cada vez mais enfraquecido, uma cegonha trazendo uma cobra no bico, pousou numa lápide próxima a nós. E sem devorar a presa, parecia olhar-nos fixamente. Não sei o que me impeliu a afugentá-la, mas a tentativa foi inútil. Ela então circulou no ar e voltou ao mesmo lugar. Darvel apontou para a ave, sorriu e falou. Não sei se para si mesmo ou para mim, mas as palavras foram apenas. Está bem. O que está bem? O que quer dizer? Não importa. Você deve me enterrar aqui esta noite, exatamente onde aquela ave está pousada. Você já sabe quais são as outras ordens. Continuou então a me passar diversas instruções de como sua morte seria mantida em segredo. Ao terminar, perguntou. Está vendo aquela ave? Dê certo. E a serpente que se retorce em seu bico? Sem dúvida. Não há nada de extraordinário nisso. É sua presa. Mas é estranho que não a devore. Sorriu de um modo assustador e disse quase sem forças. Ainda não é a hora. Quando ele disse isso, a cegonha voou. Por um momento, seu olhar a seguiu. Nem se chegaria a contar até dez. Sentiu o peso de Darvel, por assim dizer, aumentar no meu ombro. E voltando-me para ver seu rosto, percebi que estava morto. Fiquei perplexo diante da certeza súbita e irrefutável. Em poucos minutos, seu semblante enegreceu. Eu poderia ter atribuído a mudança tão rápida à ação de veneno, caso não estivesse ciente de que ele não tiver a oportunidade de ingeri-lo. O dia chegava ao fim. O corpo alterava-se rapidamente. E nada restava a não ser atender aos seus pedidos. Com a ajuda do Yatagan, de Suleiman e de meu próprio sabre, abrimos uma cova rasa no local indicado por Darvel. Por ter recebido antes algum ocupante mau metano, a terra cedeu com facilidade. Cavamos o mais fundo possível, segundo nos permitia o tempo. E depois de tirar a terra seca sobre o que restava do ser especial que acabava de partir, cortamos alguns torrões de grama no solo menos árido ao redor e o deixamos sobre a sepultura. Em meio ao meu assombro e pesar, não derramei sequer uma lágrima. Lord Byron E esse é o prosa do livro.